Foda-se essa escola de merda Suspenso por ser pé embaixo Não sou muito de seguir regras Deve ser crime não ser tão descolado Foda-se ronda de luta e poder feitos sinceros para lutar É ilegal fazer restas de respeito Suave quem é homem pra vir cobrar Legitador eu é uma porra Porque a vida é uma porra Você é semelutador mas porque mentiu na resposta Se você não quer me conta tudo bem Eu condito na marra meu jeito serve também Eu já não conheço hoje eu te peguei na mentira me fala Por que tá aqui eu só não pergunto uma vez Ok, você quer que eu te escute aqui Vou ouvir o que tem a dizer enquanto Apaga pra mim Eu odeio isso, tô antes daquela escola Me despiona Ritador está durou na queda mas após cair você ainda quer falar Desculpa eu não boto fé Nesse esse é papo furado Repete como é que é Satoru Gojo foi selado Eu te ajudo, mas já há Fiz o que? Cês não devem do lua pra mim Uma guerra entre chamãs O que vai rolar? Pra ter ponto eu preciso lutar A sorte tá lançado Vão de nós é quem primeiro Expansão ativada Rap entrando feiticeiro Durante 4 minutos Cê toma um pau Vai ser sequência de mood Vou te achar mas não passa não Check post Ativado Aposta bem sucedendo Benefício Alquistado Minha energia infinita Uo 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 Prepara seu funeral Uo 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 Porque a caridade é imortal Eu tenho que conseguir pontos Mas não preciso matar É motivo mais estranho Para poder vir lutar Cê desenha mangané Que nerd disse eu to forte Cê trabalha em luta se eu difícil Seus desenhos são uma bosta Manda qual problema, tá perdendo desse jeito Olhando daqui parece até que perda o peso E cara só relaxa, meu braço regenerou A recompensa já começou Faça os domínios, faça e vala Se foi feito, feito, feito Se eu errar não pega nada É morte, game, game, game Durante quatro minutos, minha energia é total Até o último segundo, o pai tá imortal Eu entendi sua expansão Parabéns pra você Se eu durar quatro minutos, então Mortal volta a ser Mais três segundos, haha E acaba isso, hehe Farei de novo Expansão de domínio Só pode ser brincadeira A cara e seu sortudo Eu não sou covarde, se for pra matar o rei Eu vou fazer isso enquanto regenera A velocidade, força e combate me trouxe ao limite Mas a cara espera Porque seu tempo acabou Perdeu quando mergulhou Até que lutou muito bem Mas o combate terminou E aí terminou nada Eu tenho cinco segundos Vou correr porra nenhuma Eu vou exigir de mão Eu perdi meu braço esquerdo Mas tô de pé de mim Como se vem dessa luta? É que eu sou um cara de sorte A sorte tá lançada Qual de nós é que é o primeiro? Expansão ativada Arrepentando o feiticeiro Durante quatro minutos Cê põe o pau Vai ser sequência de mood Você chama, não passa a mão Check e post Ativa Aposta bem sucedido Benefício Logo em estado Minha energia é infinita Oh, 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 oh Prepara seu funeral Oh, 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 oh Obrigado 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 Obrigado